Olá, hermanitos! Como é que vocês estão, filho? Como é que vocês estão aí as coisas, as famílias, as crianças, as viagens, as tribulações, as causas, acidentados, as enfermidades. E eu tô bem, irmão. Tô quebrado. Literalmente quebrado. Realmente, irmãos. Acho que agora vai... Começou... Tá pesado, hein? Gesso! Acho que as pragas, as orações contrárias dos recebentos... Começou a fazer efeito, irmãos. Quebrei um osso do pulso. Tem um ossinho aqui. Que liras. Ele trincou. Eu fui lá, irmão. Nossa! Tava aqui, ai, deixando minha esposa no serviço. Quando tava avortando, passando lá do carro. O carro entra na minha faixa. Eu freiei, 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 freiei. Mas... Enquanto tava quase parando, ele postou na moto. A moto derrapou. Eu bati o braço no chão. Irmãos, quando eu levantei da moto, no chão. Até ralou aqui. Irmãos, quando eu levantei... Eu olhei o braço. Falei, meu Deus do céu. O servo inútil fugiu. Eita berço. Aí, ó. Tá querendo quebrar tudo aqui. O servo inútil sumiu, irmão. O servo inútil que bateu em mim sumiu. Parou lá na frente. Veio conversar comigo. Falou que ia... Deixar o carro ali no estacionamento na frente. Ia voltar. Eu fiquei lá uns cinco minutos. Eu falei, voltar nada. O braço doendo pra caramba. Eu vou... Dar um jeito aqui, irmão. Consegui levar a moto até o... O posto com a mão só. Mão do céu. Quando eu entrei aqui no hospital. Fiquei o dia inteiro, irmão. Fiquei, ó. Depois eu vou te contar. Fiquei o dia inteiro no hospital. Ele puxou o meu dedo. Falei, pôr no lugar, irmão. Meu Deus. É quatro pessoas me segurando. O médico. Torpedista pegou os dedos e puxou. Mãos, mas é uma dor, irmão. Dor de parto. Acho que nem é pior que dor de parto. A irmã falou. A irmã falou que eu conversei com muitas pessoas. Acho que eu passei lá, irmão, umas... Sete horas dentro do hospital. Conversei com todo tipo de gente. Todo mundo chegou. Sentado ao meu lado. Conversava. O médico chamava. Saía porque eu ia fazer real-x. Eu ia fazer ultrassom. Eu ia tirar sangue. Ia fazer... Tentaram pôr no lugar. Depois enfaixaram. Irmãos do céu. E eu sofri. Então, irmãos. Acho que... As orações contrárias, né, irmãos? As orações contrárias. O povo não ora pra Deus abençoar nós, né, irmão? Tá começando a fazer efeito, irmãos. Tá começando a fazer efeito. Vamos agora. Tá começando a fazer efeito. Tá os pedidos. Quem quiser pedir, pegar os pedidos. Então, irmão, pra quem dizia que agora... Que a gente não trabalha, que eu não trabalho. Que os críticos não trabalhavam, né? Não sei se eles queriam dizer que eu também não trabalho. Agora... Trinta dias, irmãos. Claro que esse gesso todo aqui, irmãos, eles fizeram pra poder... Pra mim não poder ficar virando o pulso, né? Mas, na verdade, foi só um osso do pulso. Vou fazer uma pequena cirurgia sexta-feira. Ele falou que em média de trinta dias já estou recuperado. Ah, irmão, tá vendo, irmão? Você fica falando da igreja. Olha só o que aconteceu com você. Só que não, irmão. Só que não é assim. A vida é o seguinte. O que não é benção é lição, irmãos. Fiquei mais esperto ainda. Aprendi mais ainda hoje. Ainda dá valor de valor. Porque, às vezes, a gente... Um braço, quebrei um ossinho, né, irmão? Falei, meu Deus, trinta dias. Tenho que fazer meu trabalho, minhas entregas. Trinta dias parados, Senhor. Aí, quando eu cheguei no hospital, irmãos... Vim, gente, tudo que tipo... A gente não é melhor porque a gente é de denominação ou de uma teologia. A gente não é melhor. Quem é bom é Deus, irmão. Quem é bom é Jesus. Nós somos tanta gente que eu encontrei lá, irmãos. Da congregação, de várias igrejas. Estou falando de várias denominações. Pessoal, eu conversei com todo mundo. Eu fui em primeira chega. Sete horas. Dentro do hospital. Todo mundo chegava. Todo mundo estava sentado lá. E meu banco esvaziado lá. Porque eu tinha que esperar. Vinha outro médico, outro cirurgião. Outra vez. Se ia fazer cirurgia. Se não ia. Se ia só enfaixar. Aí, vinha uma ali sentada. Contava a sua história pra mim. A irmã quebrou a perna. A congregação. Quebrou a perna, irmão. Depois inflamou. Teve que fazer amputar a perna. Tinha gente lá contando várias histórias, irmão. E a gente reclama de uma coisinha. De um ossinho que quebrou. E qual? Você vai ficar 30 dias parado. E tem gente que tá com situações, irmão. Teve um lá que quebrou do celular. Quebrou as duas pernas, irmão. E lá. Pra eles enfaixar, engessar. Eles tem que puxar, irmão. Pra ficar no lugar. Mano do céu. Você vê os gritos da pessoa. O meu acho. Minha boca secou. De uma hora pra outra, irmão. E parecia que eu ia morrer em tal lado. A dor é muito grande. E ali nos hospitais é que você vê, né? Com quanto a gente não vale nada, né? Pessoas com câncer. Crianças enfermas. Com perna quebrada. Braço. Tinha as irmãs da Assembleia. Ninguém me reconheceu, né? Eu tava paisano, irmão. Eu tava de bermuda góspida, irmão. Vou levar minha esposa quando eu voltei. 30 dias sem trabalhar, irmão. Olhe por mim. Olhe pela cirurgia que eu vou fazer. Ora de verdade, tá? Ora pra Deus de verdade, sim. Abençoa. O Júnior. A cirurgia dele. Sexta-feira. A pequena cirurgia. Ele falou que tudo correr bem. Eu já volto na sexta-feira mesmo. Já volto pra casa. Pós-cirurgia. Ele falou que não vai precisar. Se tudo é certo também. Não vai precisar ficar com um negócio desse tamanho do braço. Pior que eu não consigo mexer, né, irmão. Porque eu ando de moto. O braço direito é perfeito. Mas pra você pegar a embreagem da moto. Eu não tenho força, irmão. Pra poder. Então, olha por mim. Ficando agora, sim. Vou ficar sem trabalhar. Mas tem que fazer. Até eu dei risada. Porque você mexe e dá umas... Quando você dá uma... Você tem que deixar o braço relaxado. Tipo, olha. Porque aí ele relaxa, né? Aí tem hora que você quer mexer. Com músculo. Aí dá umas fisgadas. Que dói, viu? Não queira passar por isso, irmãos. Irmãos. Orem por mim. Vou fazer essa pequena cirurgia. Se der certo, eu já volto na sexta mesmo pra casa. Se eu quiser. E ele falou que se der certo, vai tirar metade desse giz aqui, ó. Ele tampou aqui. Aqui em cima. E embaixo. Por isso que eu não fiz vídeo ontem. Eu tinha até um vídeo, irmão, pra fazer. Eu vou ver se eu posto ele à tarde. Eu tava querendo editar ele. Fazer uma coisa bem bonita. Uma coisa bem bonita. Mas devido agora, irmãos. Não dá pra mexer os dois braços. Agora eu vou ficar mais restrito. Só com o braço. E aí eu vou... Uma mãe me mandaram um hino, um avulso. E eu vou postar ele à tarde. Quando eu vi que ele começou a tocar. Começou a tocar aquele hino. Eu falei. Ixi, quem que é esse, irmão? Um número de desconhecido? Mandou um hino, irmãozinho. E eu peguei e falei. Ah, vou ouvir esse hino, né? Vou ouvir. Depois eu tava resolvendo algumas coisas. Cheguei pra lá. Quando calmou as coisas. Eu peguei e cliquei. Falei. Que hino que é? Será que é cana trilhada? Você está chorando? E não aceita? Nossa, não acha solução? A prova te cercou? Você está ferido? A angústia tomou conta do seu coração? Será? Você chorou? Quando a luta se fechou da sua vida? Eu falei. Será que é mais um desses hino, irmãozinho? E quando ele mandou aquele hino pra mim, irmãozinho? Eu posso conversar com você que mexeu comigo. Eu vou postar ele à tarde. Ver se eu consigo fazer algum cumprimento. Hoje eu fiquei o dia inteiro no hospital. Saí daqui era sete e meia pra levar minha esposa. Depois fui pro cá. Quando estava voltando. Meu Deus do céu. Eu vou postar esse hino. Eu gostaria que você prestasse atenção na letra desse hino. É um hino avulso que mandaram. Não sei quem está cantando. Não conheço também quem mandou. E eu meditei naquela letra, irmão. Tem algumas coisas ali que não dá pra se discutir. Hoje a gente tem uma visão diferente. Mas não das coisas de Deus. Do dom de Deus. Da visitação de Deus. Da presença de Deus. Da glória de Deus. Do poder de Deus. E eu gostei. Aquela letra me fez relembrar, irmão. Seus tempos. De qual. Das visitas. Das viagens. Do povo simples. Eu lembro que eu viajei lá pro. Norte de Minas. Pirapora de Minas. Depois eu viajando pra. De lá. Mas foi pra uma cidade lá próxima. Que tava uma construção do irmão lá. Fomos visitar uma igreja lá. Uns irmãos de lá. Irmãos de lá. E o irmão. Falou assim. Vamos fazer uma visita pra uma senhora que tá ali. Precisando. Vamos fazer uma visita pra uma senhora. E eu fui com eles, irmão. E quando a gente entrou dentro daquela casa, irmão. Uma coisa mais linda. Uma glória de Deus. Se manifestou ali. Uma presença de Deus. E Deus libertou aquela irmã. Que ela tava passando. Das angústias dela. Então a gente viu muitas coisas lindas, irmão. Porque o sentimento. Era puro. Sincero. Nunca quis ter status. Fama. Nunca quis ser pregador. Profeta. Cooperador. Eu nunca. Mãos. Eu sempre gostei de visitar as pessoas que precisavam. Sabe? De Deus mostrar uma casa. De necessidade. Você chega lá. É aquilo mesmo. Que Deus mostrou. E eu vou trazer sim. Na tarde falando. A letra dele mexeu comigo, irmão. Mexeu comigo. Mostrando a situação das igrejas hoje. Da congregação hoje. E quem é das antigas? Quem foi puro? Quem foi sincero? Quem foi verdadeiro? Quem se dedicou por amor a Deus? Por amor ao próximo? Por amor aos órfãos? Às viúvas? Às enfermos? Quem viajou por prazer? Por alegria? Não por vaidade? Não por dizer. Tô indo viajar? Tô aqui? Tô ali? Tô no lugar? Ah, espera aí. Eu tô descendo. Eu tô chegando. Toda honra. Toda glória. Senhor Deus. Então eu peço, irmão. Se vocês olham por mim. Tá aqui. Ota. Será que foi praga, irmão? Foração contrária? Acho que não, irmão. Porque tinha tanta gente da congregação nos hospitais lá. Conheci uma enfermeira lá da congregação. Nós ficamos conversando. Eu não falei nada, né? Então nesse assunto de igreja lá. Eu vi ela conversando com as outras. Eu tava de frente com a salinha de enfermagem. E elas conversando sobre o negócio de igreja. Da congregação. Né? E aí elas falando lá. Ela mesmo dizendo. Conversando com outra irmã da congregação lá. Tinha outra lá que era de outra denominação. E elas conversando. Nossa, como as coisas mudou, né? Como não é mais como antigamente. Elas conversando. Eu só olhando, né, irmãos? Nem falei nada que eu era de igreja. Que eu tinha canal, nada. Como as coisas mudou. Não é mais como antigamente. O amor. O nome de Deus ser louvado. E ser glorificado. Né? O nome de Deus. Era muito... Gente, a gente juntava dentro de casa. As pessoas... Um só intento, irmão. A gente pegava o violão. Um dez pessoas assim. Um casais, amigos. Vinte pessoas. A gente vinha tocar um zinho aqui. Mas você tocava com prazer. Cada um cantava de alma. Era uma... Deus não tinha como você não sentir a presença de Deus, irmão. E hoje é tudo perdido. Hoje é tudo se toca porque quer se aparecer. Se compra uma roupa pra igreja porque quer se aparecer. Posta foto dos templos pra se aparecer. Posta uma foto de palavra. Posta uma foto de ensaio. Posta uma foto de ensaio regional. Hoje não tem mais respeito, mais temor, né, irmão? No nosso tempo não podia gravar, filmar, tirar foto, nada. Hoje liberou tudo, né, irmão? Hoje que ele... Antigamente a colegação era conhecida como igreja do glória. Os antigos falavam isso pra mim. Hoje é a igreja do... É conhecida por vaidade, por orgulho, por estátua, por poder, por megas, grandes templos. E eu vou colocar isso aí na tarde. Peço que vocês olhem por mim. Que agora sim. Agora sim, cecebianos. Cecebentos. Cecebardes. Cecebides. Agora, se você ficar falando agora, você não trabalha ou não faz nada. Fica fazendo vídeo com outra colegação. Agora vou ficar aí de casa. Trinta, quarenta dias, ó. Espero que eu saiba logo se trabalhar, né, irmão? Não ganho coleta, né, irmão? Não ganho coleta. Não tem cartão cooperativo. Não tem empresa que fornece pro Brás. Mesmo vendendo mais barato, você não consegue. Peço que vocês olhem por mim. Que agora, meu Deus do céu, só tem isso. E as crianças estão que nem um... Está que nem os gafanhotos, as crianças. As crianças estão comendo forte. Já acordam comendo, dormem comendo. Como o café, já tem o que tem no almoço. O que tem no café da tarde. O que tem no café da chanta. Tem um lanchinho pra dormir. Vai dormir, paga as luzes de casa, irmãos. Então tá aí, irmãos. Olhem por mim. Que eu vou fazer a cirurgia sexta-feira. Vou me internar quinta, oito horas da noite. Em sábado, eu vou fazer essa pequena cirurgia. Dando tudo certo, já. Na sexta mesmo, ali, poucas horas depois da cirurgia, já. Estou de volta pra casa. Um grande abraço a todos. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Aperte o sininho, irmãos. E olhem por mim. Olhem pelo povo. Olhem pelo povo de Deus. Olhem pelos pobres, pelos oros, pela viúva, pelos enfermos. Para que as coisas possam mudar, né, irmãos. Nós precisamos nós fazer a diferença, irmãos. Não de palavras. Não de teorias. Mas na prática também, irmão. É bom ter os dois juntos, né? Um grande abraço. Olhem por mim. Será que foi praga? Não sei não, irmão. Tá cheio de irmãos da colegação. Todos os hospitais lá. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Olhem por mim. Fiquem com Deus. Comente. Comente aí. Comentar o quê? Eu ia falar comente aí. Comentar o quê, né, irmãos? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Deixa eu olhar até um pouquinho. Aspa o narizinho um pouquinho. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Ainda estamos firmes aí nos vídeos. Agora vai ter tempo, né? Mas agora vai ter tempo. Um grande abraço.